O segmento comercial voltado à alimentação saudável tem crescido no Brasil, elevando o país ao quarto lugar no mundo nesse tipo de consumo. Para os empresários, uma tendência de mercado. Já para os consumidores, um novo estilo de vida. Elisa Calvete, de 29 anos, tinha pavor do mundo fitness, por receio de restringir alguns alimentos. Eu tenho uma amiga que ela era fisiculturista e eles têm uma dieta muito rígida. Então eu sempre via assim, ela não comia a mesma coisa que a gente, a gente saía para comer e ela não podia comer também. Então eu tinha um certo preconceito porque eu achei que ela não podia comer nada, que essa vida fit era não poder comer nada. Mas a opinião da analista de marketing mudou quando ela começou a buscar uma alimentação mais saudável e viu que era possível comer alimentos saborosos que não pesariam na balança. Eu posso comer risoto, eu posso comer coxinha e posso continuar saudável. Não necessariamente quer dizer que eu vou estar comendo mal, pelo contrário. São ingredientes bons, são muito saborosos e eu posso continuar comendo o que eu gosto. Fernando, que há 22 anos é chefe de cozinha, chegou a pesar 120 quilos. Hoje, há 40 anos, ele tem 95 quilos e apenas 12% de gordura corporal. Para conquistar o peso ideal, ele teve que substituir os ingredientes das suas receitas para opções mais leves e transformou a ideia em negócio. Antigamente, eu falo que os nutricionistas arriscavam cozinhar e os cozinheiros arriscavam de nutrição. Então, com essa união das duas ciências, a gente vê que começa a ter mais pratos melhores. E outra coisa é a questão da criatividade. Hoje, um ingrediente muitas vezes simples, como uma batata doce, as pessoas cozinham ou assam ou fazem um chips. E tem N receitas, o nhoque, algumas outras preparações que você pode fazer que podem trazer um sabor muito legal até para o dia a dia. O mundo fitness tem conquistado cada vez mais adeptos e gerado lucros. O mercado de alimentação saudável cresceu entre 2009 a 2014, cerca de 98% no Brasil. E o faturamento chega na casa dos bilhões. Mas, para atrair os clientes, é preciso muito mais do que um sabor. Eles têm que comer primeiramente com os óleos. Primeira coisa, a gente pensa sempre no ingrediente fresco. O Brasil é um país muito grande, não sofre transportes muito grandes. A gente tenta comprar o máximo de produtos mais frescos e regionais. Agora, a gente evita usar óleo, a gente evita usar um peixe congelado. Mas, então, tem algumas técnicas de cuidado do ingrediente. Eu trabalhei com cozinha japonesa no início da minha carreira, então, a gente sabe que lá eles pescam muito longe. Então, tem alguns cuidados que a gente faz com que ele permaneça com qualidade. É um pouco disso tudo somado que está a qualidade final no prato. A abrangência do segmento se justifica pelo fato de que para 28% dos brasileiros, consumir alimentos nutricionalmente ricos é muito importante. Atualmente, nós temos uma da substituição, que é uma substituição técnica que nós falamos, que é a parte do assado para o fritura. Antigamente, a gente ouvia falar muito de fritura. Hoje, nós já assamos a grande maior parte dos alimentos. Um exemplo é até mesmo a batata frita, que hoje pode ser feita no forno. O parmegiana, que antigamente é um bife, né? Que era frito, o sabor era muito bom. Só que nós já conseguimos agregar esse sabor dentro do forno, que é uma técnica de cozimento. Entre outros processos que nós falamos na tecnologia de alimento, nós conseguimos ter alimentos saudáveis e saborosos. A nutricionista Patrícia Cardoso explica que mais do que um corpo bonito, as pessoas têm buscado qualidade de vida, que começa pela alimentação. Nós, dentro da gastronomia, juntamente com as boas práticas de manipulação de alimento, nós temos atuado com várias práticas de manuseio, sem o uso de frituras, sem o uso até mesmo de produtos químicos. E, além disso, sempre procurando o alimento in natura e transformando ele em uma boa refeição.